Olá amigos, aqui é Kleron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mario. E voltando a falar de RPG aqui, mais uma vez... Viu só quando eu disse que quando mistura RPG com política, com social, com... Estitucionalizar, jogar para a educação, etc, estraga o RPG, porque aí já não para mais de ser sobre RPG, que é o entretenimento, aquela coisa do RPG, acaba sendo apenas sinalização de virtude. Bem, a Causio transforma Call of Duty RPG em propaganda LGBT, whatever, no novo Cthulhu by Gaslight Investigator Guidebook. E pela Fandom Impulse, tá falando assim, né? Causio, criadora do RPG Call of Duty, agora entrou na briga ou com suas últimas ofertas em sua série. Cthulhu by Gaslight Investigator Guide, adicionando um capítulo completo sobre LGBTQ ao seu cenário de jogo. Aqui explica sobre o Cthulhu, aí o cara, o usuário do X, Magic Man, apontou que o novo livro, By Gaslight Investigator, tem uma sessão LGBT completa listada em seu índice. Ele postou a tabela dizendo, não entendo porque a Causio tem adicionado sessões LGBT em seus guias de cenário recentemente. Primeiro começou com o Cthulhu Regência, agora isso, pelo menos fez sentido em Berlim Wicked City, né? Que se você pegar aqui, ó... Vou pegar a imagem aqui, deixa eu ver se dá pra aumentar. Aqui, ó. Aqui, ó. Race and Ethics Minorities, Women and the Law, Sex and Society, LGBT+, Victorianos, porque é na área vitoriana. Eu, tipo, ok, o que isso tem a ver? Foi seguido por vários comentaristas falando, são quando ridículo ter uma sessão dessas em um cenário da era vitoriana. Um usuário brincou com os documentários. Sexo e sociedade LGBT, página 56. Porque eles não têm uma sessão sobre como as mulheres do ciclo 20 não tinham direito a votar, né? Aí o cara tá zoando. Então, tipo, cara, não é a primeira vez que eles fazem isso. E ela vive, como eu próprio falo aqui, ó. Ela vive sinalizando virtude desde, pelo menos, 2021. Quando começou a falar sobre Berlim's The Wicked City, né? Que se passa em Berlim. Depois começou a fazer sobre BLM, Black Lives Matter. Aqui, ó. Caosio também se gabou por doar para instituições de caridade LGBT. Aí tem o perfil da conta Translaw Center X da Oakland, de Califórnia. Ela escreve uma organização que pessoas vivas trans e gênero não conforme, tudo relacionado ao RPG de Cáufo Couturo. Caosio também entrou em conversa racial ao usar a linha Pendragon para promover a organização fraudulenta Black Lives Matter em 2020, né? Então, constantemente sinalizando virtude. E, cara, pra quê? Calif Couturo, em geral, é uma mesa de investigação onde você investiga sobre criaturas horrendas, hiperespaciais, deuses do espaço profundo, que simplesmente só falar o nome deles, você entra em loucura. E, basicamente, o jogo é, basicamente, pra você... Você não tem como derrotar essas coisas, é só investigar e não entrar, não se tornar totalmente insano. Ou seja, basicamente, é assistir conteúdo woke e não, sabe, estourar os miolos. Basicamente isso. E, por que... O que que tem a ver isso, cara, na história? Tipo, se você vai criar um personagem assim, por que que tem a ver um cenário, páginas explicando, etc? O que que tem a ver? Todo mundo sabe. Se tem uma pessoa desse jeito lá, você vai... Era uma época muito mais conservadora e tal, você vai entender, ó, vai interpretar dessa forma. É um jogo de interpretação. O que que tem a ver alguma coisa com essa? Mas é por quê? Sinalizar virtude. Eles não estão nem aí com RPG. É só sinalização de virtude. Olha só como nós somos progressistas. Olha só como nós somos... É... Pra enfrentar um moderninho. E a audiência moderna. Cara... E isso... E eu tô comentando isso porque é sobre RPG. Porque, pra ser sincero, eu nem gosto de Cthulhu. Entendeu? Se eu for jogar um RPG onde eu tenho que enfrentar criaturas horrendas, hiperespaciais, ou deuses... Deuses grotescos que simplesmente ter contato com eles faz ter loucura e não tem como você vencê-los. Não tem como você lidar com isso. Você tem que investigar e não ficar louco. Bem, eu já vivo no Brasil. Eu já faço isso constantemente todo dia. Pra que que eu vou jogar o Cthulhu? Mas, cara... Olha só. Olha o que RPG se tornou. Um livro basicamente pra propaganda e sinalização de virtude. Porque, pode ter certeza, a maioria dos ativistas que ficam falando disso 100% o tempo todo não jogam RPG. Aliás, seria engraçado descobrir que Cthulhu foi criado por Lovecraft, né? E eu tenho quase certeza que as pessoas não sabem quem é Lovecraft e como ele era quando ele era vivo. Tenho quase certeza disso. Mas é pra você ver como que o RPG, né? É por isso que nós temos que criar o nosso, cara. Porque lá nos Estados Unidos, seja com D&D ou seja com isso aí, acabou, cara. Acabou. É só um bando de gente sinalizando virtude, tentando sinalizar virtude um pro outro. Um bando de riquinho, burguesinho, tentando, sabe, fazer se parecer mais woke que o outro. Não, eu sou mais cavaleiro branco da justiça social. Eu sou mais guerreiro da justiça social. Olha só quantos seguidores eu tenho no X. É basicamente isso que eles são. Não são jogadores de RPG. Bem, é uma notícia pra quem gosta de Cthulhu, né? Bem, eu acho que tem opções de RPG Cthulhu melhores no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. E a gente se vê outro dia.